Música Não tem games de volta, mais uma gameplay, gurizada Isso mesmo, e dessa vez, cara Dessa vez nós vamos tomar uma goleada, né? Lembrando que é uma gameplay do patch do PES 2019 demo O link vai estar aqui na descrição pra quem quiser baixar, beleza, gurizada? Então, vamos pra partida É só botar aqui o nível, deixar tudo certinho no esquema Vamos que vamos Dessa vez eu falei que ia pegar times, né? Então vamos pegar times Pegar, sei lá, o Real Madrid, de repente, PSG Vamos pegar o PSG Jogar contra o Real Madrid PSG e Real Madrid Isso aí Modo estrela, mesma coisa Dessa vez vai ser uma partida de 5 minutos Porque eu não aguento tomar 4x0, né? Então vamos que vamos Então bora pra partida O time são esses Regres, ó Temos bufão pra jogar aí Vamos ver os uniformes Tem o uniforme vermelhinho aí do Real Madrid, mano Da hora, da hora Os uniformes aí, tem o novo do PSG Cara, vou jogar com os uniformes novos Que fica sensacional daí, né? O PSG de uniforme estilo Real Madrid E o Real Madrid com o uniforme estilo PSG Então bora pra partida PSG e Real Madrid, mano Aí o bagulho fica louco Regres, adeus, vou fazer um story aqui pro Instagram Então, manos Se vocês ainda não conhecem Cara, epa, é por aqui Se vocês ainda não conhecem O meu Instagram, mano Vai tá o link na descrição É arroba Marlon Então, manos Manos Por favor Manos Sigam no Instagram Que eu já tô fazendo até um story aqui E eu faço diversos stories Às vezes durante vídeos E durante outras coisas Então, manos Vamos lá Seguir Pra vocês não perderem, beleza? Deixa eu ver se dá pra ver aqui É, já postamos aqui o bagulho, mano Já postamos aqui E vocês podem me seguir lá É Marlon NTG Vai tá o link na descrição Vai aparecer na tela também pra vocês Então, vamos que vamos, gurizada Bora pra partida, então PSG Ih, e quem? E quem? 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 Real Madrid Oh, Real Madrid Ale Real Madrid Ale Opa, aí tinha o PSG, né? Não dá pra torcer contra não, Marlon Tu tá louco? Vamos que vamos Daniel Alves Lança lá em cima Rabiô Verratti Kuzawa Neymar Vamos levar passo de bola Neymar Ih, Neymar Tentou, mas deu Tentou, mas deu Olha aí, Neymar Uh, 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 uh Ia ser um gol lindo Ia ser um gol lindo, Neymar Tentou aí Tentou ou quão Tentou Êro Berratti, Di Maria, Cavani Para o Mbappé Olha lá o Mbappé, toca o Mbappé Tinha que ter tocado essa bola, cara Bolão Mano O PSGzinho tá gostoso de jogar Vou te falar que eu gostei muito do PSG Mais do que o Brasil, né Brasil não curte jogar com o Brasil, na verdade, né Só na época do Roberto Carlos Ô Buffon Ô Buffon O que que tu fez, Buffon Tu não é pra tomar esses gols não, Buffon O que que é isso, rapaz Ah não, Buffon Aí tu me estraga, Buffon Aí tu me estraga Di Maria Ih, rapaz Bolão Ai caramba Vamos, toca essa bola Bolão Berratti Rabiô Tocamos bem certinho Só que não, né Rabiô Daí tu me ferra, vida Vamos para o segundo tempo O futebol é toda nossa Mas o resultado é deles É do Real Madrid Não estamos jogando muito bem, né Não apresentamos um ótimo futebol Apesar do aquele lance do Neymar E o chute Que o goleiro encaixou Magestralmente De um jeito Épico Vamos Vamos, Neymar Vamos, Neymar Ah, Neymar Que isso Beleza Deu certo Deu certo Vamos, Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar Bate daí, garoto Golaço Gol É dele, é dele, é dele, é dele É boa, é dele Vem, par Vem, par Neymar Mas que golaço magistral Olha ali, velho Pegou a bola Cortou para dentro E bateu do jeito que ele gosta Colocado Lá no canto Sem chances Para o goleiro Mas que golaço Galera Que golaço Só cortou para dentro E bateu Enchei a barra E foi o colocado dos deuses Lá No canto Sem chance para goleiro PSG 1 Real Madrid também 1 Que golaço Que golaço Só por Deus, senhores Só por Deus Só por Deus, senhores Vamos que vamos Ih, não está me pedindo não Ah, seu juizão Ih, rapaz Corre mais Que não dá tempo Olha o ascensio entrando Quer dizer, saindo, né E o risco entrando A gente não vai fazer Nenhuma substituição Estou nem aí Vamos, Neymar Pega essa bola aí Vamos virar esse jogo, Neymar Mostra que tu tem potencial, Neymar Vamos virar esse jogo, Neymar Ih, rapaz Lançou lá em cima Bolão Que bolão Olha lá Ah, Neymar Tentou o bonito Não precisava de tanto Se tivesse tocado de primeira ali Teria dado, eu acho Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Ô, Rabio Agora deu ruim Opa Opa Olha quem está com a bola Olha quem está com a bola Olha o menino Ney Já deu a lombeta nos dois Não deu tempo Não deu tempo O que que deu? Falta do Neymar? É isso? Ah, sim O Neymar empurrou Tá certo, seu juiz Tá certo Dá, dá, dá Tá Tá, tá, seu juiz Tá Vamos aceitar Meu Deus do céu O Di Maria Di Maria Bolão Bolão Ih, rapaz E termina o jogo E batamos em Um A um Cara, que jogaço 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 Mano Então, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Lembrando que o pet O como está lá Tutorial e o download Vai estar tudo aqui embaixo Então, entrem lá Vejam o vídeo Acessem E baixem E joguem, velho Vale muito a pena Tá muito divertido Comentem aqui embaixo também E deixem o like de vocês O gol do Neymar Valeu os 500 likes Então, deixa os 500 likes aí Beleza? E se inscreve no canal Quem não conhecia ainda Então, isso é, gurizada Até o próximo vídeo Falou, um abraço Fui! Tchau 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 Tchau